Fala, concurseiro. Prazer, eu sou o professor Igor e hoje a gente vai ver um pouquinho sobre Windows. Bom, pessoal, o Windows. O que é o Windows? O Windows é o sistema operacional na qual nós utilizamos com mais frequência. O sistema operacional é o sisteminha, aquele software, que vai fazer um elo entre a parte lógica, o hardware, toda a parte de infraestrutura do nosso computador para o usuário. Então, para o usuário conseguir utilizar um computador, a gente tem os sistemas operacionais. E nesse caso, nós vamos ver o Windows. O que ele tem, como ele serve, pra que ele serve, como que a gente consegue configurar algumas coisinhas. Certo? Vamos lá pra tela, então? Bom, aqui, então, nós temos a nossa área de trabalho do Windows. Esta área de trabalho, ela vai funcionar da seguinte forma. Onde eu tenho essa imagem grandona, é onde eu vou conseguir incluir os meus ícones. Igual eu tenho a minha lixeira aqui. Aqui, todo o programa que eu instalo dentro do meu computador, ele vai vir pra cá. Ele vai ficar com o ícone aqui, nessa aba grandona. Na parte de baixo, nessa barra de ferramentas, barra iniciar, barra de ferramentas iniciar, é onde eu vou ter alguns programas pra que eu crie atalhos para eu poder utilizar. Então, ah, eu não gosto de utilizar aqueles ícones aqui na minha área de trabalho. Aqui eu gosto de deixar só algumas coisinhas. Então, eu posso acrescentá-lo aqui, nessa minha barra de, minha barra iniciar. No canto direito inferior, eu vou ter horas e data. Eu vou ter o meu teclado, se está em português ou em inglês. A parte de alto-falante, pra aumentar e diminuir som. Internet. E aqui eu vou ter todos os meus aplicativos, na qual eles estão funcionando, mas estão em segundo plano. Eles não precisam estar sendo exibidos na tela. Já do meu lado esquerdo, eu tenho esse botãozinho. Esse botão é o meu botão iniciar. É aqui onde eu vou desligar o meu computador. É aqui que eu vou ter toda a minha árvore cronológica de todos os programas e aplicativos instalados no meu computador. É aqui que eu vou ter alguns atalhos destes documentos que eu tenho, desses aplicativos, documentos e programas que eu tenho instalado. É aqui onde eu vou colocar, poder fazer a configuração do meu computador. É aqui onde eu vou conseguir abrir as minhas imagens. Então, aqui no meu botão, no meu menu iniciar, é onde eu vou ter todos os meus programas de fácil acesso. E aí, a partir daí, então, nós precisamos fazer com que o nosso computador fique mais organizado. E como nós fazemos isso? Criando pastas. Criando pastas ou diretórios. Muitas vezes vocês vão encontrar como pastas e muitas vezes como diretório. São aquelas pastinhas onde nós vamos colocar conteúdo dentro dela. Eu gosto de falar e simular, para ficar mais claro, para a gente entender. Imagina aquele arquivo. Aquela prateleira de arquivo, que tem várias gavetas. Onde? Aquele meu arquivo é o meu computador. As gavetas são as minhas pastas. Então, eu tenho lá a pasta de pagamento. Abra a minha pasta de pagamento. Dentro dessa minha pasta de pagamentos, eu vou ter mais pastas. Que nós chamamos aqui dentro do Windows, ou dentro da informática, de subpastas. Essas subpastas vão ter os conteúdos de pessoas que pagaram alguma coisa. Que, então, significa que o meu arquivo é o meu computador. A pasta pagamentos é a minha pasta que vai ficar na área de trabalho. Dentro da minha pasta que está na área de trabalho, eu vou ter outras pastas. Que são as minhas subpastas. Vamos ver como que fica aqui? Por exemplo, como que eu crio uma pasta, então? Para eu criar uma pasta, eu clico em qualquer lugar vazio dentro do meu Windows, com o botão direito. Cliquei com o botão direito. Venho na minha opção novo. A partir daí, então, eu tenho pasta. Então, imagina lá. O meu arquivo grandão. E uma gaveta chama pagamento. Para eu abrir ela, como abrir qualquer arquivo dentro do Windows, eu dou dois cliques bem rapidinho. Abri a minha pasta pagamentos. Então, abri a minha gaveta pagamentos. Quero inserir uma pasta aqui dentro, a minha subpasta. Clico com o botão direito. Novo. Pasta. E coloco o Igor. Então, eu tenho uma subpasta. Cliquei duas vezes. Eu abro a minha subpasta. Aqui, eu posso acrescentar vários documentos. Por exemplo, vou abrir um documento do Word aqui rapidinho. Pagamento. Venho em arquivo, salvar. Posso vir aqui, então, na minha área de trabalho. Pagamento. Igor. Pagamento de dezembro, por exemplo. Salva aí. Fechei aqui. Então, eu tenho aqui o meu pagamento de dezembro. Se eu clicar aqui em cima, dentro da minha pasta, essa é a minha área de trabalho para qualquer pasta que eu abra. A gente vai ver já já como funciona. Cliquei aqui. Vejam que ele aparece esse caminho. Opa. Vamos apagar aqui. Ele aparece esse caminho. O que significa esse caminho, professor? Tudo dentro do nosso computador, ele necessita deste caminho aqui para ser apresentado na forma visual. Certo? Então, aqui o que significa? Esse C2 pontos que eu tenho no começo do arquivo. Esse C2 pontos, ele vai mostrar para mim que eu tenho alguma coisa dentro do meu HD, dentro do meu computador. A partir daí, então, eu tenho usuário, que é uma pasta que o próprio Windows cria a partir do momento que eu tenho um usuário. Em seguida, eu tenho o nome deste usuário. No caso, Igor, que eu formatei o meu computador e coloquei o meu computador com o nome Igor. A partir daí, então, eu tenho aonde está essa pasta que eu estou executando. Ele está na área de trabalho. Então, ele vai aparecer a área de trabalho. E, por último, a pasta em si onde eu estou. Estou na pasta pagamentos. Então, ele vai aparecer pagamento. Certo? Então, este caminho aqui, ele vai existir para qualquer arquivo, documento ou pasta dentro do nosso Windows. Sempre começando com o C2 pontos barra invertida e, para cada situação, um nome específico. Vamos supor que caia na prova de vocês que você tem um documento dentro da pasta documentos do Windows. E, aí, ele vai aparecer os caminhos para você. Então, vai ser C2 pontos barra usuário barra o nome do usuário barra documentos barra o nome da pasta. Então, ele vai sempre ter essa cronologia, sempre essa ordem para mostrar que existe alguma coisa dentro do nosso documento. Certo? Vamos voltar para a tela, então, para a gente verificar como que a gente apaga essas pastas. Se a gente criou, nós temos que apagar. Como que a gente faz isso, então? Para eu poder apagar essa minha pasta, ou esse meu documento, eu dou um clique nele. Posso clicar com o botão direito e vir em excluir. Ou posso clicar com o botão esquerdo uma vez só, apertar a tecla delete. E eu vou conseguir apagar esses meus arquivos e jogar para a minha lixeira. Caso eu queira apagar, para não aparecer mais nada, eu seleciono uma vez, clico com o botão esquerdo, seguro o shift do meu teclado e aperto o delete. Olha a diferença. Apertei, vim aqui com o botão direito e vim em excluir. Ele já vai excluir automaticamente. A partir do momento que eu clico com ele, ele vai perguntar para mim. Segurei o shift e apertei o delete. Se tenho certeza que eu quero excluir permanentemente este arquivo. Se eu colocar sim, pronto, acabou. Este arquivo não existe mais dentro do meu Windows. Vou voltar aqui uma pasta, vou apagar esta pasta também. Apertei delete, ela apagou. Fechei a minha pastinha, quero apagar esta pasta aqui. Seguro o shift, aperto o delete, ele vai perguntar para mim. Tenho certeza que deseja apagar permanentemente? Eu dou sim, ele apaga. Certo? Então aqui eu consegui criar um documento. Um documento e um diretório ou pasta. E onde fica gravado tudo isso? Eu tenho a minha área de trabalho, o professor falou que eu tenho os meus caminhos, eu tenho tudo especificamente. Mas onde fica isso? Neste Windows Explorer aqui, nesta pastinha. Eu clico ela aqui, ele vai aparecer para mim a mesma configuração das minhas pastas. O que é isso daqui? Aqui eu tenho a parte de inserir, onde eu vou conseguir fixar este arquivo na minha página inicial. Aqui eu tenho compartilhar, onde eu vou conseguir compartilhar essas minhas pastas. Eu tenho o exibir, que eu vou conseguir diferenciar o estilo de exibição dos meus conteúdos. Do meu lado esquerdo fica a minha árvore cronológica, que é aquele documento que eu falei para vocês, aquele arquivo. Por exemplo, eu tenho o meu computador, que é o meu arquivo. Dentro do meu computador eu tenho as gavetas do meu arquivo. Para cada coisa, para cada gaveta que eu tenho dentro do meu arquivo, eu tenho mais pastas. Aqui vai simular exatamente como aquele arquivo que eu falei para vocês imaginarem. Onde fica tudo dentro do meu computador? Fica dentro deste computador. A partir daqui eu tenho a minha unidade C, que é a unidade de disco local. É aqui onde eu vou ter todos os meus programas instalados. Todas as minhas pastas instaladas. Então vamos supor aqui, vou criar uma pasta aqui, novo, Igor. Vou vir aqui, usuário, nome do usuário, área de trabalho. A minha pasta aqui. Olha o caminho que eu falei para vocês. C dois pontos, usuário, nome do usuário e área de trabalho. É a mesma coisa que eu tenho aqui. Então, todos os meus documentos, tudo, ele vai estar aqui na minha unidade C. Arquivos de programas, eu vou ter todos os meus programas instalados. Olha o Word aqui. Eu tenho o meu Word aqui. Todo o meu pacote Office aqui. O que mais? Aqui, por exemplo, o Internet Explorer. Meu navegador de internet. Então, tudo, 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 tudo vai ficar dentro do meu, da minha unidade C. A minha página de formatação, a minha página de ferramentas, para eu modificar as minhas pastas, os meus documentos, ela vai funcionar da seguinte forma. Eu tenho copiar e colar, que eu tenho que selecionar ela. Posso copiar ela por aqui. Ou posso clicar com o botão direito, copiar. Ou então usar o Ctrl C para copiar. Vou até o local onde eu quero que esta página seja colada. Então, vamos supor que eu quero copiar a pasta da Microsoft. Seguro o Ctrl, eu aperto o C uma vez só. Copiei. Vou vir aqui na minha área de trabalho. Quero colar ela aqui. Eu posso clicar com o botão direito e colar. Ou eu posso segurar o Ctrl e apertar o V e colar. O que eu tenho que tomar cuidado? Se eu copiar, segurar o Ctrl e apertar o V e não soltar, ele vai colar um monte de vezes essa pasta. Até eu soltar o meu dedo do V. Então, eu tenho que segurar o Ctrl e dar um apertãozinho no V só. Está vendo? Aqui, ela veio para cá. Aqui, significa que eu tenho, então... Deixa eu pausar ela aqui. Aqui, o que significa? Que eu tenho a minha pasta Microsoft na minha área de trabalho. E eu tenho a minha pasta Microsoft dentro de arquivos e programas. Eu dupliquei a minha pasta. Se eu quiser arrancar ela daqui e jogar ela para a minha área de trabalho, eu tenho que usar outra informação. Que é o Ctrl X. Eu não vou fazer aqui porque senão eu vou apagar essa minha pasta daqui. Mas vamos supor que eu vou criar uma pasta nova aqui. Teste. Eu quero retirar essa pasta daqui e jogá-la lá na minha área de trabalho. Seguro o Ctrl, aperto o X. Ele vai dar uma opacada na minha pasta aqui. Eu vou vir aqui na minha área de trabalho e dou um Ctrl V. A partir desse momento, então... Vamos colar... Continuar... O que aconteceu? A minha pasta teste sumiu daqui e veio para cá. Então, eu movi a minha pasta de lugar. Então, o copiar e o colar, eu vou criar duas vezes o meu objeto. Que eu copiei e que eu colei. O meu recortar, eu vou retirar a minha pasta de um local e vou colocar em outro. O copiar e colar é bem interessante. Porque a gente vai entender lá atrás, quando a gente falou em memória volátil. Que na hora que eu desligo o meu computador, ele some tudo que eu tenho dentro dessa memória. É a mesma coisa que o copiar. Eu segurei o Ctrl e coloquei o C. Ou cliquei com o botão direito e fui em copiar. Ele vai ficar gravado lá naquela memória. Até eu desligar o meu computador. Desliguei o meu computador. Ele vai excluir automaticamente esse meu copiar. Essa minha memória. Então, toda vez que eu copiar alguma coisa. Eu tenho que lembrar de colar ela em algum lugar. Porque na hora que eu desligar o computador, ele vai sumir. Outra coisa interessante que vocês precisam prestar bastante atenção no copiar. Toda vez que eu copiar alguma coisa, ele vai excluir sempre a última vez que eu copiei. Então, por exemplo. Copiei meu nome Igor. Se eu não colar o nome Igor e copiar o nome Benedito. Ele vai excluir o Igor e vai só copiar o Benedito. Na hora que eu colar, ele vai colar só o Benedito. Então, eu tenho que ficar ligeiro nisso. Beleza? Vamos voltar para a tela para a gente dar continuidade então. Aqui então, a gente descobriu então como que eu crio uma pasta. Como eu posso modificar esta pasta. Como eu posso acrescentar coisas nesta pasta. Mas o professor, criei uma pasta. A partir daí então, eu não consigo mais trocar o nome dela. Eu tenho que excluir e acrescentar de novo. Não. Eu posso clicar uma vez com o botão esquerdo. Clico uma vez com o botão direito e venho em renomear. Coloquei em renomear. Eu posso escrever, por exemplo, Benedito. Ou então, eu posso clicar uma vez com o botão esquerdo e apertar F2 do teclado. Ele vai também aparecer para eu modificar e eu consigo modificar a minha pasta. A única coisa que eu não vou conseguir modificar é se, por exemplo, eu estou com um arquivo do Word aberto que tem aqui dentro desta minha pasta. A partir do momento que eu tento modificar o nome desta minha pasta, o Windows não vai permitir. Por quê? Ele vai falar assim, ó. Eu tenho um documento aberto dentro desta pasta. Se você modificar o nome desta pasta, eu não vou saber qual documento que eu estou utilizando. Então, eu tenho que fechar tudo que está aberto referente a esta pasta. Para aí sim eu conseguir modificá-la. É a mesma coisa de apagar, tá? A partir do momento que eu apaguei, tudo que eu tenho dentro desta pasta aqui, ela vai apagar junto. A não ser que alguma coisa que eu tenho dentro desta pasta esteja aberta. Aí ele não vai apagar, tá? Ele vai avisar para você e vai falar assim, ó, tem alguma coisa aberta aí e eu não posso apagá-lo, tá? Parte de pastas. Entendemos assim, então, que ela vai servir para eu configurar e arrumar, né, e identificar arquivos dentro da minha pasta. Ah, professor. Então, você falou que aqui dentro do arquivo de programa, ou arquivo de programa 68, eu tenho todos os... 66, eu tenho todos os meus arquivos. Então, quer dizer que eu vou ter que vir aqui e procurar arquivo por arquivo? Não. Então, eu posso vir, por exemplo, dentro de Google, Google Chrome, aplicativos, vamos ver. Aqui, ó. Aqui eu tenho o Google Chrome. Eu posso clicar com o botão direito nele, ó, e vir aqui, ó, enviar para a área de trabalho. Criar atalho. Cliquei aqui, olha o que ele vem aqui, ó. Aqui está o meu Google Chrome. E como que eu sei a diferença entre atalho e um ícone que é da área de trabalho? É só eu verificar essa setinha aqui, ó. Quando eu tenho essa setinha aqui, eu sei que ele é um atalho. Ele veio de algum lugar. Ele está em algum lugar e eu apenas joguei ele para cá. Professor, eu poderia copiar e colar? Poderia. Só que o que acontece? A partir do momento que eu copio e colo algo, algum arquivo, dentro do meu computador, eu vou ocupar dois espacinhos na minha memória. Então, vamos supor que eu tenho o Google Chrome que está lá na caixinha da memória 1. A partir do momento que eu copio e colo ele, ele vai criar uma outra caixinha com o mesmo arquivo. Por isso que eu utilizo o atalho. O atalho, o que ele faz? Ele vai estar lá gravado na caixinha número 1 e ele só vai indicar para mim, lá na minha área de trabalho. Ele não vai duplicar o meu arquivo. Ele vai usar um arquivo só e eu vou conseguir fazer com que esse arquivo simule em outro local. Por isso que a gente não utiliza o copiar e colar. Porque imagina se eu tenho 50 arquivos na minha área de trabalho. Todos eles são copiados e colados. Então, eu vou ter 100 arquivos, 100 caixinhas completas dentro da minha memória, sendo que eu poderia ter só 50. Entenderam? Por isso, sempre que a gente utiliza o atalho e não copiar e colar. E muito menos o recortar e colar. Por quê? Porque às vezes o meu programa não vai funcionar. Dentro do nosso programa, às vezes tem instruções dentro dele que ele vai pedir, na hora que eu executo, para que ele busque em determinada pasta. Então, aquele caminho que eu mostrei para vocês lá no começo da aula, se eu modificar ele no meu arquivo, dentro do meu arquivo ele não vai encontrar. Então, vamos supor que eu tenho lá, dentro do meu arquivo, eu tenho unidade C2 pontos, Google, teste. Ranquei o meu Google dali, coloquei na área de trabalho. Então, meu Google já não está mais no arquivos e programas. Meu Google está em C2 pontos, área de trabalho, Google. A partir do momento que eu clico para abrir ele, e ele vai verificar lá no comando dele, lá no código dele, C2 pontos, Google, teste, ele não vai achar essa pasta. E aí o meu Google não vai abrir. Então, recortar e colar, nem pensar. O copiar e colar até que pode ser utilizado, mas lembre que sua máquina pode ficar lenta. O certo é atalho, sempre. Deletei aqui, não vai infringir lá. Posso abrir aqui, que vai abrir normalmente, porque ele só está usando o meio de transporte. Ok? Bom, pessoal, então espero ter ajudado vocês. Vamos para a segunda parte da aula. Uma boa sorte e bons estudos. E até mais.